Ferramenta importante para o beneficiário do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Até segunda-feira, dia 23, todos os funcionários aposentados terão que realizar o recenseamento para não perder o benefício. O vice-presidente do IPZENG, José Carlos da Silva, tem outros detalhes. O IPZENG está realizando o primeiro censo previdenciário do RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. E nós temos agora até o dia 23 somente, 23 do 10, para a realização do censo. Aqueles que deixarem de realizar o censo, que é obrigatório, terão seus pagamentos suspensos provisoriamente até que regularize sua situação. É importante que você não deixe de realizar, porque o IPZENG precisa atualizar junto ao Ministério da Previdência Social esses dados. Pedimos, então, que procurem as suas agências do IPZENG, que procurem fazer pela internet esse censo, que é muito simples e muito fácil. E deixo registrado aqui também que o IPZENG não pede nenhum dado bancário e também não tem nenhum custo com relação a esse serviço.